Arroz agroecológico. A colheita do grão no Rio Grande do Sul deve garantir 16 mil toneladas nesta safra. Na região do município gaúcho de Viamão, conhecida pelo cultivo de arroz orgânico, cerca de 16 mil toneladas do grão devem ser colhidas por 22 assentamentos da reforma agrária nesta safra. A festa da colheita do arroz agroecológico, organizada pelo MST, celebrou os números e contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A melhor forma de combater a pobreza e a miséria no campo é permitir o acesso dos trabalhadores à terra, ao crédito, à semente.